Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 24, A Crise Vindoura O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17 Num futuro não muito distante, haveremos de ver estas palavras cumpridas, quando as igrejas protestantes se aliarem com o mundo e o poder papal contra os que guardam os mandamentos de Deus. O mesmo espírito que atuou nos romanistas em épocas passadas há de induzir os protestantes a adotarem as mesmas medidas contra os que se conservam leais à lei de Deus. A igreja e o Estado estão fazendo agora preparativos para um futuro conflito. Como outrora os romanistas, os protestantes estão agindo dissimuladamente para exaltar o domingo. Por todo o país, a igreja papal está elevando seus gigantescos e maciços edifícios, em cujos recessos se hão de repetir as cenas de perseguição de outros tempos. O caminho está sendo aparelhado em proporções vastas para a manifestação dos prodígios de mentira, mediante os quais Satanás pretende enganar, se for possível, até os escolhidos. O decreto que será promulgado contra o povo de Deus há de oferecer muita semelhança com o de Açoeiro contra os judeus nos dias de Esther. O edito persa se originara na maldade de Amã contra Mardoqueu, não porque este lhe houvesse feito mal, mas porque se recusara a tributar de a reverência que só a Deus é devida. A decisão do rei foi obtida sob falsos pretextos, mediante uma errônea representação do caráter desse povo. O plano mesmo fora inspirado por Satanás, ao qual interessava desarraigar da terra os que preservam o conhecimento do Deus vivo. Mas essas conspirações falharam diante do poder dos que são enviados a servir a favor dos homens. Anjos magníficos em poder tiveram a incumbência de proteger o povo de Deus, e as maquinações de seus adversários recaíram sobre eles próprios nas suas consequências. O mundo protestante moderno vê no pequeno grupo de observadores do sábado um Mardoqueu à porta. Seu caráter e conduta, exprimindo a verdadeira reverência pela lei de Deus, são uma acusação constante para os que renunciaram o temor do Senhor, calcando a pé seu santo sábado. Os intrusos e inoportunos precisam, de alguma maneira, ser eliminados. O mesmo espírito despótico que noutras eras tramou contra os fiéis há de tentar estirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem a sua lei. Satanás há de incitar a indignação contra uma minoria que conscientemente se recusa a aceitar costumes e tradições populares. Homens de destaque e reputação hão de associar-se aos que são adversos à lei e aos maus a fim de tomarem conselho contra o povo de Deus. A riqueza, o gênio e a educação hão de aliar-se a fim de cobrí-los de ignomínia. Juízes, perseguidores, pastores e membros de igreja hão de conspirar contra eles. De viva voz e com a pena, com ameaças, carne e zombaria hão de tentar derrotar sua fé. Desvirtuando os fatos e por meio de apelos violentos hão de procurar instigar as paixões do povo. Não podendo apresentar contra os defensores do sábado bíblico um está escrito, à falta deste, lançarão mão da violência. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais. Os tementes a Deus, entretanto, não podem aceitar uma instituição que viola um dos preceitos do decálogo. Neste campo de batalha será ferido o último grande conflito da controvérsia entre a verdade e o erro, e não somos deixados na dúvida sobre o desenlace dessa batalha. Então, como nos dias de Mardoqueu, o Senhor vindicará seu povo e sua verdade. SINAL DA PROXIMIDADE DO FIM Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegar o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, que as nações encheram a medida de sua iniquidade, e o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir desta terra para não mais tornar. O povo de Deus entrará num período de aflição e angústia que o profeta designa o tempo da angústia em Jacó. O clamor dos fiéis perseguidos se elevará até ao céu. E como o sangue de Abel clamou a Deus desde o pó, assim haverá também vozes clamando desde a sepultura dos mártires, das profundezas do oceano, das cavernas dos montes e das masmorras dos conventos, até quando, ó dominador e santo verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. O Senhor está fazendo sua obra. Todo o céu está em atividade. O juiz de toda a terra se levantará em breve para vindicar sua autoridade insultada. O sinal do libertamento será posto naqueles que guardam os mandamentos de Deus, reverenciam sua lei e se recusam a aceitar o sinal da besta ou da sua imagem. Uma obra a fazer Deus revelou o que deve acontecer nos últimos dias para que seu povo possa estar preparado para enfrentar os torvelinhos da oposição e da ira. Aqueles que têm sido advertidos dos acontecimentos impendentes não devem cruzar os braços numa calma expectativa da tormenta que se anuncia, consolando-se com a ideia de que o Senhor há de proteger os fiéis no dia da calamidade. Devemos ser como os servos que esperam seu Senhor, não nos abandonando a uma expectativa ociosa, mas trabalhando diligentemente com fé inabalável. Não é tempo agora de ocuparmos a mente com coisas de somenos importância. Enquanto os homens dormem, Satanás está ativamente ordenando as coisas de modo que o povo de Deus fique privado da graça e da justiça. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento e muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. É nosso dever fazer tudo ao nosso alcance, a fim de advertir contra o perigo iminente. Devemos esforçar-nos por destruir os preconceitos, assumindo a legítima atitude diante dos homens. Devemos esclarecer-lhes a questão propriamente dita em torno da qual gira a controvérsia e, deste modo, lavrar o mais eficaz protesto contra medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência. Devemos examinar as Escrituras a fim de estar habilitados a dar a razão de nossa fé. Diz o profeta, os ímpios obrarão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Os que por Cristo têm acesso a Deus têm um trabalho importante a fazer. Agora é o tempo de nos apegarmos ao braço de nosso poder. A oração de Davi deve ser tanto a dos pastores como dos leigos. É tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Salmos 119, verso 126. Que os servos do Senhor chorem entre o pórtico e o altar, dizendo, Poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Joel 2, 17. Deus sempre operou a favor de seu povo nos lances extremos, quando menos probabilidade havia de ser-lhe evitada a ruína. Os desígnios dos ímpios, dos inimigos da igreja, estão subordinados ao seu poder e à sua providência, que tudo domina. Pode mover o coração dos estadistas e desviar a ira dos amutinados e dos adversários, dos que aborrecem a Deus, sua verdade e seu povo, como se desviam correntes dos rios, se assim o entender conveniente. A oração move o braço da onipotência. Aquele que sustenta em suas órbitas as estrelas, e cuja palavra domina as ondas do grande abismo, o grande Criador operará a favor de seu povo, se este o suplicar com fé. Restringirá as forças das trevas, até que a advertência tenha sido proclamada ao mundo, e todos que a aceitarem estejam preparados para o conflito. A perseguição torna preeminente a verdade. Diz o salmista, A cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu restringirás. Salmo 76, verso 10 Deus quer que a verdade difícil seja colocada em primeiro plano, tornando-se assim um objeto de estudo e exame, malgrado o desprezo que muitos lhe votem. O espírito do povo precisa ser agitado. Cada contestação, cada censura, cada calúnia será um meio nas mãos de Deus para provocar curiosidade e despertar os espíritos que, de outro modo, continuariam adormecidos. Assim sucedeu na história passada do povo de Deus. Por recusarem-se a adorar a estátua de ouro que o reino Nabucodonosor construíra, os três hebreus foram lançados na fornalha ardente. Mas Deus preservou seus servos em meio das chamas, e a tentativa de impor a idolatria contribuiu para dar o conhecimento do Deus vivo aos príncipes e grandes homens do vasto reino de Babilônia, nali reunidos. O mesmo aconteceu ao ser promulgado o decreto, vedando fazer súplicas a outro Deus que não fosse o rei. Quando, pois, Daniel, conforme seu costume, fazia suas súplicas diante de Deus três vezes ao dia, seu caso provocou a atenção dos príncipes e governadores, e teve oportunidade de falar por si e revelar o Deus verdadeiro. Foi lhe dado, então, apresentar a razão por que só cumpre render culto ao Deus vivo e expor o dever que temos de render-lhe louvor e honra. A libertação de Daniel da cova dos leões foi outra prova de que o ser a quem servia era o legítimo Deus. Da mesma maneira, a prisão de Paulo contribuiu para levar o Evangelho diante de reis, príncipes e governadores que, de outro modo, não teriam recebido a luz. O esforço feito para retardar o progresso da verdade há de contribuir para estendê-la. A excelência da verdade se revela melhor a cada novo ponto de vista do qual se observa. O erro exige disfarce e dissimulação. Veste-se da indumentária de anjos, mas com cada revelação de seu verdadeiro caráter diminui sua probabilidade de êxito. O povo a quem Deus constitui depositário de sua lei não deve consentir que se oculte a luz. A verdade tem de ser proclamada nos lugares tenebrosos da terra. Os obstáculos têm de ser enfrentados e vencidos. Resta uma grande obra a fazer, e essa obra está confiada aos que conhecem a verdade. A estes cumpre fazer agora ardentes preces a Deus. O amor de Cristo deve derramar-se em suas almas e o Espírito de Cristo tomar posse deles, preparando-os para estarem em pé no dia do juízo. Enquanto se consagram a Deus, um poder convincente há de apoiar-lhes os esforços na apresentação da verdade a outros, e a sua luz abrirá acesso a muitos corações. Não devemos continuar a dormitar no terreno encantado de Satanás, mas socorrer-nos de todos os nossos recursos, e lançar mão de todas as facilidades que a providência nos depara. A última advertência tem de ser proclamada a muitos povos e nações e língua e reis. Apocalipse 10, verso 11. E a promessa é esta. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20.